Música There's a look between the ear and the eye, there's some glen like coming down there, there's one sign if elephants are on heat, you'll see why those glens are coming down. Oh, there's more showing up now. Oh, one just crossed the road. Oh, more coming, some tiny, there's a baby, baby. What's he doing outside? That's more than a rubber bed. First flap in your ear? Another easy way to tell, look at the forehead. Females make more or less like 90 degrees more flat. The males are a bit roundish. Looks like the matriarch was killed. I think if you just position yourself, we might cross it. That's what makes elephants sometimes to chuck. Oh, doesn't that sound? There's a little grumble. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. We almost fell. Ah, ah, ah Oh, é um barulho Não é cheio ao longo Ah, ah Aqui há uma nova 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 nova. Oh, tem uma nova nova nova. Olha os seus teus. Oh, sim. Oh, sim. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. É isso a nova nova nova. Sim, é uma nova nova nova. É isso. Eu acho que é um... ...queira até hoje. É o que eu já saí. Isso. Estou aliando a comida o que quer dizer. Essa é a área de trajetas. Estouda não tinha tese. Estou aqui, está por trás. Estou aqui a definição, de vez em? Estou o vulto de rosto. Não, não, não. Vamos lá. Não, não, não. Não quero disturb a libra. Não quero disturb a libra. Ele está limping. Ele já está limping. Ele já está limping. Olha só um bachão. É um monte de raios para a libra. Ele já está em dia. Cílgele, 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 cílgele... Meu Deus, meu Deus Meu Deus Não sei o que está acontecendo aqui Obrigado, Floyd A sua mãe não acha que ele gosta Obrigado 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 É bom para encontrar a mãe A mãe de todos os quatro juntos A única diferença é com os braços e os braços Os braços e os braços E os braços e os braços Os braços e os braços Então, os braços e os braços Não são os braços Por que eles precisam mudar de trigo? 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 Tem ainda mais de trigo Tem até o próximo dia 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 Tem uma linha Tem um grande Um grande Estou com a água? Estou com o copo? Não, não. Se você não está com a água. Se você gosta. Se você gosta muito. Ok, Kirk, a gente está com o que vai lá. . . . Oh, você não vê isso muito. Um grande. . 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 Oh, yeah. Oh, that's perfect. Não, vamos ver a frente. Ele ignora-se.